Remédios de graça para mais de 13 milhões de pessoas. Há dois anos, o programa Saúde Não Tem Preço oferece medicamentos para diabetes, hipertensão e asma em 25 mil farmácias espalhadas por todo o país. Os remédios para pressão alta fazem parte da rotina de seu José há 10 anos. Ele toma um ou dois comprimidos todos os dias. A cada três meses, ele retorna ao médico para renovar a receita, que garante a ele receber os remédios de graça no programa Saúde Não Tem Preço. Antes do programa, ele tinha que comprar os medicamentos. A população fica tão satisfeita de consultar e ter onde buscar o remédio na hora, né? É que é só pegar a receita, você consulta, pega a receita e já vai lá e pega na hora. O Saúde Não Tem Preço está completando dois anos. Ele é uma ação do programa Farmácia Popular e distribui de graça medicamentos para hipertensão, diabetes e asma. São 14 medicamentos. Em 2011, 853 mil diabéticos e hipertensos retiraram remédios com desconto pelo Farmácia Popular. Em janeiro deste ano, 4 milhões e 700 mil receberam de graça os medicamentos. Os remédios para asma começaram a ser distribuídos gratuitamente em junho de 2012. Nesses oito meses, 437 mil pessoas foram atendidas. O programa Saúde Não Tem Preço está em 25 mil e 700 farmácias de 3.773 municípios brasileiros. 1.278 deles considerados de extrema pobreza. Nos últimos dois anos, o Ministério da Saúde investiu mais de 2 bilhões de reais no programa. O orçamento para 2013 é de 1 bilhão e 900 mil reais.